Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo! Maraíza, que batom é este? Maraíza, que batom é este? Brasil! Gente, isso não é batom? Isso aqui é uma sombra? Ha! O que você faz? Primeiro você passa um lápis preto Lápis preto todo mundo tem em casa, certo? Ou então você passa um batom preto, no caso O Lindsay Wood da The Vlogs Eu passei esse de batom preto, mas eu também passei lápis pra contornar Tá? Então, todo mundo tem em casa lápis preto? Fechou? E depois você pega uma sombra azul Uma sombra azul escura No caso, eu usei dessa palhetinha da MAC Da coleção Toledo Essa penúltima cor Ela se chama Deep Truth Mas é essa aqui, esse azulzinho aqui Esse último azul, esse penúltimo Né? Essa penúltima cor E pronto! Acabou! Você passa o lápis preto, passa o azul por cima Depositando Você tem um batom azul Acabou! Acabou! E usando esse mesmo conceito Você pode ter batom azul Você pode ter o batom verde Você pode ter um batom roxo Você pode ter um batom cinza Um batom laranja Qualquer batom que você quiser, você pode ter Muito fácil, gente Gente, a vida é muito simples Produtos que eu utilizei até o final Engasguei! Vamos lá! Já que eu falei de maquiagem e batom Começa por maquiagem Duas bases Maraísa, vírgula A louca das bases Ataca novamente Essa daqui Este foi o meu Segundo vidro Da Estúdio Skin Smashbox A minha cor é 3.3 Essa base é maravilhosa Essa base é apenas Maravilhosa Ela Aqui promete 15 horas De duração E pele hidratada E eu acho Ela é uma base Oil free E o que eu acho Que ela realmente Deixa a sua pele 15 horas Inteira Você fica 15 horas Digna Entendeu? Então Ela é maravilhosa Apenas Assim Essa foi a minha descoberta Do ano Do ano Esta foi a descoberta Do ano Se eu me falo Maraísa Qual é a melhor base Do ano de 2015? Estúdio Skin Smashbox Tanto que eu estou No terceiro vidro Então quer dizer que Ela é boa Aqui outra base Essa daqui Que eu acabei É a Estúdio Fix Fluid Da MAC NC42 A minha cor Gente Essa daqui é uma base Da vida Tipo Eu não sei quantas Bases dessas Eu já comprei Eu não sei quantos frascos Eu já usei Não sei Eu sei que acaba Eu compro outra Acaba eu compro outra Acaba eu compro outra Porque é uma base da vida É uma base que eu gosto Diz que a cobertura dela É de média alta Mas Maraísa Não é padrão Maraísa Não é Como diz Eu não sou um Como é chama? Eu esqueci a palavra Mas ok Eu não sou parâmetro Para cobertura Eu gosto de Muita cobertura Assim Muita Então Né Pra mim Essa daqui É o básico É a base Que eu sempre usei É a base Que eu uso Sei lá Quantos anos Maravilhosa Muito boa E mais uma coisa De maquiagem Foi essa máscara Da Estée Lauder Hum Soup Tools Extreme Lash Multiply Lash Multiplying Volume Mascara Vou repetir Lash Multiplying Volume Mascara Ai gente Como eu sou importada Essa máscara é muito boa Olha o tamanho do aplicador Esse daqui é um travel size Ou um sample Acho que Isso Sample Esse daqui foi a mostra Olha o tamanho desse aplicador Tipo Wow Brasil Então achei muito boa É uma máscara legal E eu usei muito na minha bolsa Por isso que eu não tenho nem resenha Mas eu gosto de pegar Sempre uma máscara pequenininha na bolsa Porque Vai que Você sai sem máscara e tals Né Gente É de manhã E eu tô tomando meu chazinho Desculpem O chá de hoje é um chá preto É Agora rosto Rosto são dois produtos O primeiro É Esse daqui É o sabonete líquido pra pele sensível Da É Da Eu não sei falar essa marca Até hoje Da Rol Da Rol Da Rol Da Rol Não sei O sabonete é o Suavier Pra pele sensível Ele é Perfeito pra quando você Sabe Acabou de fazer algum tratamento Estético Você fez um peeling A sua pele tá Muito Ai Se tem rosado Se a sua pele é delicada demais Sua pele tá tipo Ai Estranha Usa esse sabonete Ele é maravilhoso Ele é super delicado E ele dura bastante tempo Ele é muito 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 bom Tá Eu usei ele Esse daqui foi a minha segunda embalagem Foi a doutora Kathleen Que me indicou Porque eu tava fazendo Aqueles tratamentos estéticos Ok Então Ele acabou Outro produto que acabou Que eu amo de paixão Que eu também não sei Quantos vidros eu já usei Hydrate Mb5 De Skincericals Ai Como eu sou inglesa Hydrate Mb5 De Skincericals Gente Esse hidratante É a vida É a vida Nesse meu lugar É a vida É a vida É um hidratante maravilhoso Ele é aquoso Ele é um serumzinho Assim sabe Nem parece que você tá hidratando A sua pele Parece que é uma água Que você tá passando Mas no final Sua pele fica Tensa Pra não falar palavrão Né Pra dar uma segurada Acho que tem coisa no meu batom Não Batom no meu dente Eu sempre acho que tem É Sua pele fica Sério Fica tensa Tensa Tipo Isso daqui É vida 30ml Dura muito tempo Muito tempo Mas assim É amor verdadeiro Amor eterno Você compra Você se apaixona Agora Corpo Falei rosto Corpo Sabonete Ahai Rituals Rituals Por que faz assim Rituals Por que é tão linda Por que Esse sabonete Ai perdi a tampinha Dei até superar a tampa Das coisas Mas eu perdi Esse sabonete É uma espuma Um sabonete em espuma Eu fiz um Um vídeo sobre ele Uma resenha Acho que eu fiz Isso E você põe assim E faz assim Vuf A espuma Ela infla E você Meu Ele dura muito Ele Nossa Eu não sei explicar Mas ele faz assim Vuf Ele dura pra caramba Ele rende pra caramba E a fragrância é deliciosa A espuma É uma espuma cremosa E você fica toda Se querendo no banho Você fica assim Oh my god Como eu sou diva Você se acha Num comercial de televisão Sabe aquele comercial Que as mulheres ficam assim Sem sabonete Na vida inteira Tipo como se não tivesse Faltando água na cantareira É isso Você se sente assim Mas aí você liga A chavinha e pensa Oh my god Se eu gastar água Vai aumentar a conta de água Então melhor eu fechar Mas é isso É maravilhoso A fragrância é Rep Buda Essa fragrância É uma fragrância cítrica Que energiza Que é boa pra você usar Logo quando você acorda É maravilhosa Sério Depois de testar esse Eu usei esse daqui Até o fim Eu quero testar Outras fragrâncias Porque sério Sério Rituals Sério Sério Apenas amor verdadeiro Amor eterno Mais um pro corpo Esse daqui É corpo e rosto Esse é um sabonete Da La Roche-Posay É um Lip Care Surgras Esse é um sabonete Ó vou ler Sabonete líquido Concentrado Anti-ressecamento É 400ml Ele você pode usar No rosto No corpo Quando você tem Uma pele muito ressecada Perdão Quando você tem Uma pele muito seca Quando a sua pele Está ressecada Ou quando você está Também se recuperando De tratamentos estéticos Porque ele é um sabonete Suave É um sabonete Gentil Com a sua pele Entendeu Então 400ml Quem usou Fui eu e minha mãe Nós dividimos Esse sabonete E é maravilhoso 400ml pro rosto Dura muito tempo Mas sim Uma vida E nós usamos apenas No rosto Então ele é antigo Durou bastante E vale a compra Quando você está com a sua pele Um pouco sensibilizada Se você comprar de 400ml Vai durar um tempão E sua pele vai ficar maravilhosa Só a fragrância Que eu não gosto Minha mãe Nem vai ir pra fragrância Mas eu Meio que repudio essa fragrância Eu não gosto Eu uso porque faz bem pra pele Mas essa fragrância é séria Eu não curto E pra finalizar Cabelos Já finalizaram a Maraísa? Já Já vou finalizar Já vou finalizar Primeiro Essa máscara Da Lush Que chama Merlin Merlin Não é Merlin É Merlin Pra mim é Merlin Hum Então Essa máscara É pra falar Na verdade É um tratamento capilar Ele é um pré-pull Tá Você passa Antes de passar o shampoo E é pra cabelos loiros Uuuuh Cabelos loiros Brasil Tem resenha já Eu não sei se é em vídeo Eu não sei se é no blog Tem resenha em algum lugar Eu deixo o link aqui embaixo No box de informações E é uma máscara Que acabou Tipo Eu limpei realmente o pote E ela é assim Você Como eu vou dizer Ela meio que Deixa o seu cabelo loiro Com mais brilho Com mais viço Tipo Sei lá Ela reavive o seu loiro Reavive o seu loiro Bonito Sério Essa máscara é muito boa Muito boa Ai o legal da Lush É que você pode guardar os potinhos Se você juntar Cinco embalagens Você troca por Uma máscara Ah Tô guardando E aí E aí Camille Rose E Naturals Maraíza Você já acabou com isso? Já 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 acabei com isso É Não dava Ah Eu tô de turbante Porque eu estou com Twist Eu fiz com esse daqui Com essa Manteiga pra Twist Da Camille Rose E Naturals Infelizmente gente Acabou Acabou por quê? Porque é maravilhoso E a vida é assim O que é bom Acaba Né Infelizmente Agora eu tenho que ver Um contrabando Com alguma amiga Que vá para o Zeua Ou que esteja lá Pra trazer mais pra mim Porque eu preciso De um container Desta manteiga Eu preciso Ela é maravilhosa Também já tem resenha Em vídeo Já fiz twist com ela Tudo aqui no canal Embaixo o link Então é isso Pessoas lindas Muito obrigada por assistir Por favor Me sigam nas redes sociais Eu sou o Belis Interior em tudo Periscope Insta Snap Twitter Tudo Me sigam Eu vou adorar Vocês por lá Tá bom Obrigada por assistir Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Opa Aqui embaixo Tudo que eu falei Beijo Tchau 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 Tchau